Fala galera, quem fala é o Daniel do canal Númeras Soluções e hoje vamos falar um pouco sobre a citricultura. Como você já sabe, a citricultura é bastante importante no setor agronegócio brasileiro, né? É uma cultura bastante produtiva, mas se nós não tomarmos cuidado com a questão fitossanitária como também nutricional, vamos observar bastante perdas nos pomares, né? É por isso que eu trouxe para vocês um vídeo, né, que vamos explicar um pouco sobre as principais doenças da citricultura brasileira. Ô meu filho, tu vai só falar das doenças, não vai falar da solução não, né? Bem lembrado, João. Calma, meu rapaz, vou falar também da solução. Então pessoal, vamos então começar falando um pouco sobre os fungos. Os fungos, vamos falar um pouco sobre a gomose, tá? Eu sempre vou colocar o nome científico da doença aqui do lado, eu vou estar pronunciando que é muito complicado. Vocês vão dar bastante risada aí assistindo esse vídeo se eu for falar esses nomes em latim aqui, essa taxonomia toda doida aqui, beleza? Ô meu filho, tu vai falar da doença, como que eu vou saber que eu estou com gomose na minha planta? Como que eu vou identificar se é que doença é? Fungo, é bactéria, é vírus? Ô meu filho, me ajuda aí, rapaz. Ô João, tu é um rapaz muito apressado. Eu vou estar colocando, pessoal, as imagens aí pra vocês conseguirem identificar e ter o diagnóstico dessas doenças. Entendeu? Então eu vou colocar o nome científico de cada doença sempre e as imagens delas, né? Pra você estar identificando quais os sinais e sintomas, né? E você estar fazendo ali o diagnóstico e consequentemente a prevenção ou combate dessa doença. Então vamos falar primeiro sobre a gomose. A gomose é um fungo que vive naturalmente no solo, né? Então já que ele vive no solo, ele vai sempre atingir a saiz ou colo da planta, né? Que é o contato, é quando existe o contato do caule junto com o solo ali. E quando ele tem o contato ali com o caule, ele vai causar algumas lesões nesse tronco, né? Nesse caule no caso. Que essas lesões vão ser conhecidas como essudação de goma. O que significa isso? É quando ela vai ter aquela liberação de um certo líquido orgânico, né? Da planta, né? Depois que ela danificou ali o tronco. Então esse é um sinal que você não está vendo na imagem também pra você estar identificando. Já que elas atacam raízes também, elas vão estar prejudicando todo o sistema fisiológico da planta. Consequentemente vai acontecer a clorose, pessoal. Nas folhas vão ficar tudo amareladas, toda aquela cor amarelada que vai parecer falta de zinco, mas não é. E também consequentemente pode trazer toda a dessecação da planta. É por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Então qual é a solução, pessoal, sobre essa doença, né? Deve ser uma solução que é preventiva. Ou seja, vocês vão ter que usar porta-enxerto resistente a esse fundo, né? Como vocês conhecem lá o cavalo, né? E tem o cavaleiro que é já o enxerto. Então o porta-enxerto, eu vou trazer três opções pra vocês. É a Tangerina Cleoptera, a Ponsirus Triofiliata e a Citromelo String. Vou colocar o nome pra vocês aqui na descrição, também no vídeo. Porque já que vocês vão querer ali, tá falando pra alguém, né? Querer comprar, né? Esse porta-enxerto, vou falar o nome errado aqui, vocês vão fazer uma confusão. Vou colocar aqui o nome no vídeo, como tá na descrição, beleza? Também pode estar evitando colocar bastante solo, né? No colo da planta, né? Em excesso, como também colocando esterco. E sempre plantar a planta cítrica em um ambiente que é bastante drenado, né? Então, pra que você possa evitar o contato com esse fundo. Outro fundo é a melanose, pessoal. A melanose, ela ataca principalmente pessoas que vão consumir, né? Esse fruto in natura, né? Por quê? Porque eles vão causar póstulas, né? Nesse fruto. Ou seja, vão causar lesões superficiais nesse fruto. Essas póstulas são conhecidas por ser amarronzadas nas folhas. Em volta também, tem certo amarelo em volta de certos pontos nas folhas, né? Vocês vão estar vendo aqui nas imagens. E também o controle é feito com hidróxido de cobre, pessoal. E também a poda. E a remoção de galhos secos pra não servir de inócuo, né? Pra doença. Ou seja, o que é inócuo, né? Já que o João aqui vai mexer o saco de novo. Então, inócuo é quando é o ambiente favorável pra um certo patógeno estar se desenvolvendo. Ou seja, certa doença. Então, se você tiver esse ambiente, não vai desenvolver. Então, beleza? É isso aí. Vamos estar indo rápido, porque é bastante doença. Não quero prolongar o vídeo, pro vídeo ser curto e muito didático pra você, beleza? Bom, também tem a pinta preta do cítrus, né? Que ele acaba dando problema nas folhas, principalmente nos frutos. São várias pintas. E essas pintas são de diferentes formas. As formas vão depender de certas condições. Ou seja, as condições principais é a cultivar plantada. Ou seja, a cultivar plantada, as condições ambientais e a época de infecção dela. Então, eu vou mostrar aqui as imagens. Vocês vão estar vendo essas principais pontos pretos, né? E quais são as variáveis dele. Bom, você vai conseguir estar tratando, né? De certa forma, essa planta sua, que tem esse ponto preto, com fungicidas. Então, você vai chegar na casa agropecuária e falar assim, olha, eu quero um fungicida do grupo de estribulurinas e cúlpicos. Você vai chegar na casa agropecuária e vai falar isso, entendeu? E aí, eles vão te dar esse fungicida e você vai estar aplicando ele, beleza? Então, essa aí é a solução para esse fungo. E por fim, na parte dos fundos, tem a podridão floral dos cítricos, que atinge os tecidos das flores dos frutos jovens. Então, quando ele acaba atingindo, ele vai trazer o quê? Ele vai deixar a queda dos frutos precoce, né? E vai deixar o cálice em formato de estrelinha. Então, é bastante fácil de identificar isso. O controle feito dele, principalmente também com fungicidas do grupo de triazois estribulurinas, tá? Vou colocar aqui o nome também. E interessante, pessoal, é que esse fungo, ele acaba tendo uma decimação muito grande na floração, com certeza, dessa planta, como também na época chuvosa. Então, é importante você estar vendo certo a época de plantar para estar também evitando esse certo fungo. E agora, vamos falar um pouco sobre a doença de bactérias. O famoso cancro cítrico, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Esse cancro cítrico, ele causa desforedar as plantas, né? Ele acaba também com a despreciação do fruto, contando uma queda prematura do fruto, né? E aí, com certeza, ele acaba trazendo lesões salientes e marrões também nesse fruto. Então, acaba também dando essa depreciação, porque, pô, não vou pegar um fruto lá, né? Todo feio, com cancro cítrico, né? Para poder consumir. Então, você talvez vai ter bastante prejuízo nisso, né? Então, o papel principal que a gente faz hoje, né? No pomaz, isso é uma bactéria que atinge bastante, né? Os pomaz brasileiros cítricos. Normalmente, a solução para isso é a erradicação, tá? Então, a remoção total dessa planta, tá? Para não ter a disseminação. Então, essa bactéria acaba sendo também transmitida, tá, pessoal? Pela largata aminadora... Não, mentira. Essa doença acaba tendo acesso fácil, tá? Através da largata aminadora. Por quê? Essa largata, ela vai estar abrindo galerias nessas folhas. E, consequentemente, essa bactéria vai estar invadindo, né? Essa planta por inteiro e fazendo todos esses prejuízos, tá, pessoal? Então, é importante você ter o controle dessa largata aminadora, como também se acabar acometendo. Você pode fazer uma certa poda, né? Ou pode fazer o que é mais comum, a remoção desse fruto todo, tá, pessoal? Outra bactéria também que acomete o cítrus é o clorose verigada do cítrus CVC, tá? Então, aqui está algumas imagens. Ela é conhecida, parece que é deficiência de zinco, mas não é, tá? Então, ela acaba atingindo o sistema do chilema, né? Ou seja, a seiva bruta, né? Que, no caso, é nutrientes e água. E, consequentemente, vai trazer toda a deformação, né? Ela vai trazer também a deformação da parte fisiológica da planta, né? Trazendo desenvolvimento irregular, também reduzida e, em alguns casos, já chachadora também desses frutos. É bastante possível identificar, né? Nas folhas que parece que tem falta de zinco, tá? Meio amarelado. Então, é bastante fácil identificar. E o controle que a gente tem que ter, na verdade, é um controle preventivo, né? Qual é esse controle preventivo? A gente vai ter que plantar, né? Normalmente, vai ter que plantar cultivares, no caso, selecionadas, né? Que tenham certa resistência sobre isso. Também, a absorção de mudas sadias, né? E também, importante, pessoal, mencionar que tem que também ter o controle das cigarrinhas, porque ela é um inseto vetor. Então, as cigarrinhas acabam transmitindo, tá? Essa bactéria para esse cítrio. Então, a gente tem que ter plantas sadias, né? Mudas sadias. A gente tem que ter podas, isso é importante. E também, o controle dessas cigarrinhas, que, no caso, é um inseto vetor que acaba trazendo essa bactéria, que acaba danificando. Estou falando bem rápido, pessoal, para a gente não ficar longo. Tem também o grainy, né? Bem conhecido, que é uma doença bastante importante também no setor da citricultura, né? E eu vendo aqui nas minhas anotações, ela causa amadurecimento irregular, deformações, assimetria também. Então, isso acaba danificando toda a formação do fruto, né? E o manejo é realizado pelo controle do psilídeo, que também acaba trazendo também como se fosse um vetor, né? Sobre essa doença, né? Então, acaba realmente tendo o controle do psilídeo. E por fim, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre os vírus, né? E a primeira incidência nessa doença, que eu vou estar comentando com vocês, é a doença conhecida como morte súbita dos cítricos MSC. Ela é causada por um vírus que é transmitido através de pulgões, né? Então, é importante estar tendo a prevenção desses pulgões, estar eliminando esses pulgões. Tem bastante controle biológico, tá, pessoal? Vocês podem estar vendo aí no YouTube, isso é bastante legal, controle de pulgões, estar eliminando isso, né? Ou até mesmo químico, vocês preferirem, tá? E também é importante a gente prestar atenção em pomares que estão com portas enxerdos intolerantes a esse pulgão, a esse vírus, né? Que normalmente é os limoeiros cravo e volca meriano e rugoso, né? Então, esses são os portas enxerdos intolerantes. E aí é possível a gente estar fazendo o controle desse vetor, né? Desse pulgão e estar tomando cuidado quando existem esses portas enxerdos intolerantes. Está tomando cuidado maior, né? Quando existem esses portas enxerdos, pois os demais acabam sendo resistentes, né? Mais resistentes a esse vírus, né? Esse pulgão. Então, aqui tem algumas mais que eu estava usando para vocês, né? E a outra é a leprose do cítrus, tá? A leprose do cítrus, normalmente, ela vai estar danificando a parte, né? Que no caso é causada por... O vetor é um ácaro, né? E aí ele vai estar consumindo ali a planta e vai estar depositando ali, Atrás das suas mandíbulas, né? Estar depositando esse vírus. Esse vírus, ele vai fazer a necrose, tá? Dessa folha ou até mesmo desse fruto. E ele vai estar apodrecendo esse tecido vegetal para poder estar consumindo. Normalmente, ele fica ali em volta, tá? Ele só vai... Só vai acometer ali naquela região que ele acabou sendo depositado. E aí, consequentemente, claro que o ácaro vai estar indo para outros lugares da planta. Então, é importante a gente estar tendo controle desse ácaro, tá? Isso é muito importante. E, consequentemente, vai ter... Tá tendo controle desse vírus, né? Então, aí as lesões, na verdade, são diferenciadas. Porque cada lugar é um tipo de lesão. Beleza, pessoal? Espero que vocês terem gostado desse vídeo, tá? Eu sei que foi bem rápido, bem superficial. Porque o vídeo já está meio longo. Mas aí, um grande abraço. Espero que você, João, esteja confortável com esse vídeo. Me diz, me fala um pouco aí desse vídeo. Você achou? Ó, meu filho, foi bastante importante. Eu vou estar vendo aqui, meu. Gostei do vídeo. Um joinha aí, mano. Você também dá um joinha para nós aí para fortalecer. Valeu!